Calçado só pegada. Este programa é patrocinado por Cana Espor, para o tratamento do pé de atleta. Boa tarde, estamos em emissão especial para acompanhar o dia em que o Benfica pode sagrar-se tetracampeão nacional pela primeira vez. Temos sentido ao longo do dia o pulso dos adeptos benfiquistas. Vamos voltar a fazê-lo agora com uma ligação em direto a Coimbra, onde está o nosso jornalista Mário Freire. Mário, boa tarde. Imagino que perto de ti, e recordo antes do Mário se juntar a nós em direto, que está a decorrer a um televote no qual pode votar e a questão que lhe fazemos é...